Olá pessoal, tudo bem? Hoje é o baby shower, chá de bebê, de uma super amiga do Alberto, que ficou amiga da família toda E ela tá grávida de um menino, vai até a gente, ela já tá parindo gente Em março, o Tyler vai nascer, e a gente veio hoje pro baby shower, e a gente vai mostrar pra vocês como é que é um baby shower Brasileirado, americanizado, pode ser? E vamos também guardar essas memórias pra ela, espero que vocês gostem E é isso, fiquem com a gente Que linda, oi que linda Tinha uma patela linda, tá aqui Peraí, peraí, peraí Que linda Oh meu Deus, essa é uma boa Essa é uma boa Que gracinha Essa é a filha da Aline E do Joe Baby, baby girl E você é a tia Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu vou falar tudo, velho Você vai ter que ensinar português pra ele Pra ele poder entender essa mensagem que você acabou de falar Claro Eu não sou doido igual você Eu não sou doido igual você Que vai ficar falando só Inglês É verdade Não, eu vou falar português também Eu prometo Sim Fabi vai explicar em inglês Ok E ela vai explicar em português Ok, tá bom Vamos lá Então, por todo tempo Ninguém pode dizer a palavra Se você dizer a palavra Você tem uma pin E a pessoa que tem mais pin Tem que ter uma peça E você vai ter uma peça Você tem que pegar mais pinhas A gente vai escrever Não pode falar a palavra BABY durante as brincadeiras Quem falar BABY em português ou em inglês Vai ganhar um pin desse Quem tiver mais pin no final Vai ganhar um shot e um prêmio Primeira brincadeira Quem mediu a minha barriga Cadê as fitinhas? Não sei Quem é que tem mais pinhas? Quem é que o cachorro? Quem é que o cachorro? Quem é que o cachorro? Quem é que eu cheguei? Que cachorro! Quem é que o cachorro? É o neném. Vixe Maria da Giovanna! Ei, Giovanna, que viagem! Eu lembro como é que você tá aqui. Você tá aqui? Oi, minha! Oi, minha! Oi, meu filho! Sim. Você tem que virar tudo isso ali? Quem acabar primeiro levanta a mão! Ou levanta a mão. Você tá pronto? 1, 2, 3, GO! C Одyn! Estou com muito Hooanı! Doayan altas! Do ando ela! Um cara que tá ligado para as duas pessoas! E aí? É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? É o primeiro! É o primeiro! Então eu! Gêem! É isso mesmo! Acertou! Ah lá, que sério? Sei lá Nossa, estou Novela Fantástico Novela É fantástico Novela Ah, então acertou Novela, acertou O dia do parto O dia previsto O dia do parto Não dá pra ver Baby Tyler, meu filho Mamãe tá pronta, te esperando Vem com tudo Que é tudo nosso Mamãe te ama muito Desde já foi um dia muito especial Meu baby shower, tudo pra você Beijo I love you Obrigado por deixar a gente fazer parte disso também Com certeza Adoramos Que isso Hey guys, we just got home We hope you like the video If you like the video, thumbs up and subscribe Tchau Beijo Tchau 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 Tchau